Dei GND na placa. Então, aqui não vai dar nada. Vai dar 0.6, porque é GND. Perfeito? Então, com isso, nós fizemos as medições frias. Se houvesse alterações aqui, então, nós estaríamos com um problema nele. Bom, aí vem a pergunta. Ah, mas e aí? Estará bom? Estará funcionando ou não? Modo frio testamos, né? Então, vamos medir ele e vamos testar ele agora com corrente. Então, nós vamos fazer uma indução de corrente agora nele. Vamos fazer um teste de corrente. Vamos ligar a fonte. Liguei a fonte ali, ó. Não pode ver. Oi? Vou te mandar uma pergunta que surgiu aqui, ó. Daí você vê se você responde ou se não responde. Ou se só lá dentro. Ó, no caso do cliente destruir o flat do sensor. Peguei hoje o mesmo. Eu teria como restaurar o flat. Se você acha que tem como restaurar, eu até complemento a pergunta aqui do nosso colega. Se tem ou se vale a pena, às vezes, pela questão de valor, né? Ah, o cabozinho flat desse, ele é bem... Ele é baratinho e dependendo do estrago que ele tem, dá para recuperar. Eu já recuperei já uns cabos aí que eu não consegui, consegui recuperar. Então, é interessante isso aí. Vamos apontar. Vamos botar isso lá no curso também, né? Mas tem como recuperar. Só que teria que ver uma foto, né? O bom seria ver uma foto para nós ver como é que ficou esse estrago que ele falou aí, né? Tem que ver se não está muito destruída a coisa, né? Claro. Tem que passar o medido, mas... Isso aí não tem ciência. Tem como pegar um cabo flat? E dependendo do estrago, a gente passar com um estiletezinho e refazer as pontas dele. Olha só que coisa interessante. Ele está falando em estragado. Olha só isso aqui, Juliano. Ah, é? E eu vou te mostrar. Tu vai conhecer a peça, Juliano. Olha o sensor de que é. Ah, é da Brother? Eu sabia. Olha só o que fizeram aqui, ó. Destruíram. O colega ali falou que foi o cliente que destruiu, mas nesse caso aí, da Brother, o cliente não tem acesso, né? Não, esse aqui não. Esse foi algum outro técnico aí que fez isso, né? É, esse aqui chegou assim. No caso, esse é...